E aí galera, aqui quem fala é Matos Rafael, até a sete com você, agora eu vou pegar um pedido de uma garota muito legal, muito bacana, que é do tempo do Love Songs, que ela pediu uma música e estava apaixonada, galera garoto naquele tempo, é óbvio né, mas olha só, agora eu vou tocar um colega pra ela, tá tocando aí no fundo, e aí ela vai curtir, vocês conhecem ela, Diorina Viborosa, é a nova apresentadora, um colar na TV, a GTV, aqui da Rádio GTV, claro, 141, no seu dial, é comigo, Matos Rafael, até as oito com você, vem, colega! Tchau! 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 Rádio 141, até as oito com você, é Marcos Rafael, e não esqueça, vai ter a grande festa, sábado, lá no segundo andar, do corte de cabelo do Darcy, vambora, mais coisa em guerra! Tchau! Tchau!